E aí galera, beleza? Estou aqui em mais um vídeo de Heróis Guerra e hoje eu tô aqui com o Goten pra gente fazer armaduras de herói, Goten. Fala galera, beleza? Quem tá falando é o Romário. Ah, então beleza, Romário. Mas olha, galera, a gente tá aqui na antiga Black Caverna, onde eu conheci o Goten ou o Frango e o Inê, né, aqui nessa série pra primeira vez e, mano, tá bem arrumadinho aqui, hein. O Frango e o Inê fizeram um bom trabalho aqui, parece que vocês realmente estão continuando aqui. É, mas tipo, tem muita coisa que tá perdida aqui pelo mapa. Nossa, tinha até... Ó, saudades da Black Caverna, ela vai deixar muita saudade aí. É, eu tô vendo aqui, é uma basinha bem completinha, pelo que eu tô vendo. Olha. Uhum, tinha até o lugar onde a gente venceu os mobs, agora tá com tocha lá, né. Uhum. Tá, mas olha, aqui tem várias coisas pra fazer, várias armaduras. Nossa, Breno, olha aqui. Ah, o Michael Myers. Michael Myers. Michael Myers. Michael Myers. Olha. Até a musiquinha. Eita. Eu fico paralisado. Forte essa armadura. Aham. A armadura aqui é forte, Breno. Me tira dano. Olha. Olha, melhor eu parar e explodir as coisas, né. É, tá tirando dano, velho. Isso que eu tô com a armadura do Superman. Mas olha. Ela realmente tira dano, ela realmente tira dano. Vou botar ali de novo. Uhum. Olha, Hugo, tem. O... Deve até tirar a armadura do Superman aqui pra garantir que não bugue nada. Por quê? O Inê falou pra gente que a gente tem que fazer um novo de armaduras, porque a nova base não dá pra aproveitar nada disso aqui. Tanto que se eu tentar pegar essa armadura aqui do Homem-Aranha, não vou conseguir porque é do Inê e do Frango, esse negócio aqui. Ou seja, só eles podem tirar e eles falam que isso aqui tudo é pra decoração, pros caras acharem que a gente ainda tá aqui. Então nenhuma dessas armaduras a gente vai poder usar. Ou seja, vamos ter que fazer novas. Então agora eu vou fazer novas de armaduras de Goten. Eu tava pensando aqui, se a gente vai conseguir a manopla do infinito, você sabe como é que ela funciona, né? Se alguém tentar instalar ela, a pessoa vai se ferrar muito. Você vê que nem o Hulk, por exemplo. Ele tentou instalar ela e não conseguiu. E Hulk, ele é... Tipo, tem uma resistência boa. Ele tem uma regeneração muito alta. Ou seja, até ele não aguentou. Ô, Belen, então eu tava dando uma olhada aqui, tá ligado? Nos heróis. E os que tem a melhor defesa são o Superman. Quer dizer, a melhor defesa de todas é o Black Flash, tá ligado? A melhor defesa de todas. Mas tipo, o Superman, ele é um dos personagens que mais tem uma defesa. E o Wolverine também, cara. Sabe qual é a diferença do Wolverine? Aham. O Wolverine faz sangrar. E quando ele faz sangrar, a vida do cara sai mais rápido. Então o Wolverine é uma boa pra gente fazer. Vou botar na lista aí pra fazer. Mas uma que eu tava muito curioso pra fazer também, sabe qual que era? Qual? A do Deadpool. Por quê? Mano, pode ter resistência à vontade. O Deadpool, ele não é resistente. Ele é imortal. Não tem como. Ele é imortal. Ele pode não ser forte. Mas o Deadpool, com a manopla, com o poder da manopla, já era. Belen. Deadpool tem a mesma defesa que a Supergirl e o Superman. Caraca. Mas quer que eu veja um bagulho pra você aqui? Calma aí, ó. Vamos lá, Deadpool. Vamos ver o Deadpool aqui. Deadpool Tier 4. O único problema do Deadpool é o seguinte. Ele não é igual a Supergirl, que é Tier 5. Tá ligado? Pra você ter noção, ó. Tier 5 é o segundo maior que tem. O Black Flash, cara. Vamos ver. O Black Flash, ele é... Ele é Tier 6. Nossa. Mas o Black Flash só tem um, né? Que é o Inê. Até a gente executar o plano lá dele. Sim, porque... Aconteceu, ó. Teria a realidade e o Inê conseguiu... Bom, eu consegui usar a armadura do Black Flash, cara. Eu, tipo, literalmente consegui distorcer tudo pra gente fazer a vitória. A única coisa que eu não consegui distorcer pra uma outra joia vir pra nós, né? É, então. A questão agora é isso. O Black Flash, ele é único. Ou seja, não dá pra ficar fazendo vários dele. E como o Cadu só pode ser um herói, eu tava pensando nisso. Porque, mano, o Deadpool, ele é bom, traiado. O Inê, por enquanto, ele tá de Superman. Então eu não posso ser o Superman por enquanto. Então eu tenho que pensar em outra armadura pra utilizar. E eu tava pensando no Deadpool por isso. Por quê? Ele, tipo... Ele não é muito forte. Porém, ele não morre de jeito nenhum. Ele tem muita resistência. E, mano, imagina o Deadpool com poder na Manopla do Infinito que faz qualquer coisa. Mano, ele é... Não sei o que pode acontecer, sinceramente. É a galera ter que comentar aí o que o Deadpool faz. Cara, eu também tenho uma ideia pra mim, cara. Hã? Eu posso me vestir de Thor. O Thor? Thor é da hora. Ele tem literalmente, ó... Ele tem literalmente, se eu não me engano, o mesmo Tear e a mesma defesa do Superman. Hum... Olha, eu tô vendo aqui como é que funciona isso aí, tipo, da armadura, que eu não tô entendendo. Olha. Ó, você clica na armadura, vai ter que Tir Tal e Defesa Tal. A Defesa E é a defesa mais forte. O Tier 5 é o segundo Tier mais alto, mas o único que você vai conseguir pegar até agora. Hum, olha. Quanto forte, sabe? Eu tô... O Deadpool é 4 e Defesa E. Ou seja, ele é bem forte. Eu tô vendo aqui também a essa do... Cara, ele é só que a Superman é melhor. Eu tenho um negócio que chama do Info dele, que ele tem uma defesa e ele chama do, tipo, Accelerated Healing, que é, tipo, ele ganha vida muito rápido. E também é Repara Durabilidade. O que acontece? Repara Durabilidade? É, tem aqui, ó. Repairs Durability. Uma coisa assim. Tipo, se ele repara... Tá falando do Deadpool? É, ele repara Durabilidade. Cara, se isso realmente acontecer, mano, sem noção que acabou, ganhamos. Uhum, ó. Utilidade, teleporte. Deadpool? É. Olha ali, ó. Clica no Deadpool e vai em Info. Aí vai descendo, você vê. Aqui tem outra máquina, calma aí, ó. Ó, mano, tem teleporte. Cara, então eu acho que o Deadpool e o Thor vão ser os perfeitos, cara. Pra gente arrebentar os caras. Então, porque além dele já ser imortal, ele tem uma das maiores defesas e ele ainda teleporta. Eu vou fazer ele agora, mano, ó. Finge aqui o Deadpool, ó. Tô com ele aqui já. Deixa eu ver como é que é. Tipo, eu tenho que ver aqui no Info, né. Deixa eu ver. É, utilidade e teleporte. Tá, mas como é que eu teleporto? Hum, habilidade 3. Só que também, mano, o Deadpool é o seguinte. Hum. Ele não parece um cara que dá, tipo, tanto dano. Mas já que ele demora muito pra ir embora, cara. Pra ser derrotado, vale a pena. Uhum. Ó, deixa eu ver. Se eu aperto o K aqui, que seria o bagulho da minha vida. Hum. Ah, acho que não dá porque eu tô com a vida no máximo, né. Então, galera, aqui a armadura do Deadpool. Ih, mano, eu tava olhando aqui os controles e já olha aqui, ó, Goten. O que que dá pra fazer? Tá me vendo aqui? Vou ficar aqui, ó. Por mais que ele não seja rápido que tenha o Black Flash, eu tô aqui. Tô aqui. Vai pra trás. Goten? Cara, você é meio maluco. Como é que você foi pra aí? Eu tô te falando, olha. Vou pra lá de novo, ó. Tô aqui atrás. Ih, eu bati aqui. Ih, bateu a cara. Bati a cara, mãe, calma. Eu tenho que aprender a controlar isso aqui direito. Tem isso aqui também, que se eu aperto o K, ele regenera, uma coisa assim. Tem o F, se não me engano. Deixa eu ver. Tem vários controlezinhos. Eu fiquei invisível? Olha, eu tô invisível, mano. Ó. Calma. Se eu apertar F, eu fico invisível? Sumiu. Voltou, voltou. Ah. Sumiu. Eu aperto o K. Calma. Olha. Se eu ficar parado e apertar K, eu acho que eu sumo. Deixa eu ver. Não. Calma. F? Não sei. Eu não sei como é que eu vou só ficar invisível. Eu sei que eu fico invisível do nada. Que louco, mano. Ó. Deixa eu ver. Tem também aqui, ó. Tem o V. O que que é V? Tá, eu fiquei... Ah, olha. Ih, Breno. Eu caí. Vou entrar. Beleza. Cara, eu consegui uma pistola. É, tipo, ele tem essas pistolas, só que elas são bem ruinzinhas. Uhum. Breno, vê se você consegue pegar, tipo, um... É tipo um negocinho que você come, velho. Que você fica com a musiquinha do Mario. Um negocinho que eu como? É um utensílio que você consegue ele. Deixa eu ver. Eu acho que é... Deixa eu ver. R, será? Perto a Z. Z? Uhum. Z, não. Z não tá falando nada. Deixa eu ver. Ah, não. Aqui. É porque tá com outro botão no Z. Deixa eu trocar pra O. Ih. Isso aqui, ó. Deadpool Super Ultra Power. Come, 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 come. Caraca! Caraca, calma. Você tava de armadura ou não, né? Não, tava assim, mas agora eu tô com um. Cadê você? Ah, calma, acabou. Calma, fica perto, fica perto, fica perto. Calma. Peraí, eu fiquei da garra. Quero ver quanto que tá tirando a minha armadura. Ô, louco. Já vai tirando a armadura inteira, velho. Caraca, muito bom, velho. Cara, então o Deadpool realmente é um dos heróis mais de O.P. Que, tipo, tem um negócio. E ele ainda com, tipo, o negócio da manopla que eu tava falando pra você. Cara, vai ser muito, muito forte. Porque imagina. Eu tô aqui. Vamos supor que eu tô com a manopla. Aí o cara vem atrás de mim pra, tipo, tirar ela de mim. Olha o que eu faço. Eu vou lá, teleporto pra longe, estalo o dedo. Aí o outro vem, teleporto pra longe, estalo o dedo de novo. Eu posso ficar simplesmente... Acabo com o controle de uma vez. Eu posso ficar simplesmente fazendo isso aqui, ó. Estalo o dedo várias, várias vezes que não vai acontecer nada. Ninguém vai conseguir nem encostar o dedo em mim. Cara, o ser o dedo... E eu tô com o zoom. Você tá com o zoom? Tô com o zoom na tela, porque eu vejo o Homem-Aranha. Ah, tá. Mano, então, ó. Tem outra também habilidade dele aqui, ó. Que eu acho que é V. Que ele ganha a katana, assim. Que eu quero... Não, V é a pistola. Tá, e como é que eu pego a katana dele? É, deixa eu ver. Deixa eu ver só o G. Eu jogo uma granada. Caraca, cuidado. Nossa, eu sem querer quebrar aqui, mas vou reconstruir aqui. Não tem problema, não. Tem pra ser mais concreto. Depois eu arrumo isso. Mas, caraca, eu consegui... Mano, eu jogo uma granada, Goten. Você tem noção disso? Uma granada. Caraca, mas o Bledg foi muito engraçado. O cara jogou uma granada. O cara jogou uma granada do nada na própria base, né? Aí, deixa eu ver. Tem o F. Deixa eu ver o que o F faz. O F nada, pelo visto. R. Nada. Mano, o que eu tenho? Vem cá pra eu testar o poderzinho. Deixa eu ir aí. Tô meio bugado, tô com um zoom. Ó, deixa eu apertar O de novo. Deixa eu comer aqui, vamos ver. Olha. Ih, minha armadura vai quebrar, hein? Calma, então. Mas você não toma dor, né? Não, mas quando a armadura começar a quebrar de verdade, sim, eu vou tomar. Nossa. Mano, então o Deadpool é um dos heróis mais fortes aqui. Pelo onde eu acho. Eu resolvi fazer ele por causa de tudo que a galera tava falando sobre ele e tal. E também tinha muita gente falando pra eu fazer ele, as teorias, tudo. E eu falei, mano, realmente o Deadpool parece ser uma ótima escolha pra eu fazer. Então, mano, realmente tá comprovado. E outro que é bom pra gente fazer também é o Wolverine. Cara, achei legal, mano. Como é que é o nome desse bagulho aí dele? O quê? Do... Da estrelinha do Mario? É. É... É... Cara, essa aliada que não é o Chimichanga, é isso? Chimichanga! Então, é isso. Eu como e fico assim. Mano, e o próximo que eu acho que eu vou querer fazer é do Wolverine, Gotei. Mas eu vou deixar isso pra depois. Porque agora eu já tenho aqui a minha estratégia do Deadpool. O herói imortal. Então é isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que todos vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal aí. Me seguem no Twitter e no Instagram. Passam o canal do Gotei que tá na descrição. Porque o episódio vai continuar lá. Então, é isso aí. Deixa o like e fui!